Carregamos um passado cheio de atrocidades cometidas pela nossa ignorância. E continuamos fazendo coisas absurdas, impulsionadas pela necessidade de vingança. O sentimento de vingança sempre vai gerar mais e mais ódio, dor, sofrimento e mais sentimento de vingança. Definitivamente não é por este caminho que nos tornaremos humanos de verdade. O sentimento de vingança é capaz de sustentar o ódio e massacrar populações por centenas de anos. Devemos nos envergonhar deste sentimento. E cada vez que o sentirmos, devemos buscar extirpá-lo de nós. Falo na primeira pessoa do plural porque estamos todos conectados. Porque acredito e sei que somos um. Precisamos banir em cada um de nós todo o impulso gerador de ódio, pois essa é a energia que sustenta os conflitos e as guerras. Precisamos sentir a dor da vergonha pela nossa ignorância que tantas vezes é expressa através de ações preconceituosas, olhares maldosos, julgamentos, sentimentos de superioridade e por aí vai. Tudo isso só mostra a inconsciência da unidade. O mal que faço ao outro é a mim mesma que estou fazendo. Não, não temos como pagar a conta das atrocidades que já cometemos, mas podemos nos envergonhar, nos desculpar de verdade, sentindo a dor de quem foi tão machucado. E podemos também prometer a nós mesmos não machucar outra vez. Não, não podemos mais ser prisioneiros da vingança, buscando ajustar as contas, pagar com a mesma moeda, viver o olho por olho e dente por dente. Definitivamente não é por aí. Temos tanto a fazer, mas tanto. Liberando a energia do ódio em nós, um espaço enorme se abrirá no nosso campo e poderemos ocupá-lo com sentimentos elevados, com sentimentos humanos. Imbuídos destes sentimentos, somos capazes de realizar muita coisa bonita. E aí sim, sentiremos orgulho de sermos humanos. Que possamos abrir este espaço para amar incondicionalmente e para reconhecer a nossa unidade, a nossa irmandade, a nossa família humana. Este é o mais valioso ensinamento dos grandes mestres. Que possamos finalmente aprendê-lo. Que assim seja. Que possamos finalmente aprendê-lo. Que possamos realmente aprendê-lo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto